Olá, estamos aqui mais uma vez, eu Marli da Lamarli, representando meu grupo Lamarli, nossas três lojas, com cada uma com as suas peculiaridades. Estamos já na semana da Páscoa, na semana santa, é um momento que a gente também faz as nossas reflexões, cada um faz as suas reflexões, e sempre é um momento muito bom, é um momento em que a gente pode também pensar nas pessoas que a gente gosta, que a gente ama, e presentear. E presente também não é só chocolate, são sugestões também que a gente aqui do grupo pode dar para quem quiser adquirir um presentinho, uma roupa, um acessório para presentear alguém, ou também nós temos a sugestão do cheque presente, que funciona muito bem para quem quiser deixar a pessoa presenteada vir escolher aqui pessoalmente. Então hoje nós vamos fazer uma dinâmica, como a gente já fez num programa anterior, que é vestindo a manequim e mostrando a sugestão como fica, porque eu tenho a impressão que facilita mais para quem está vendo, de mensurar como veste a peça no corpo. Esses vestidos compridos em crepe, a gente chegou até a divulgar algum modelo deles, que são os rente ao pescoço, que fica amarradinho, se quiser deixa um pouquinho aberto, detalhezinhos em renda, babados, essa manga longa com detalhezinho aberto, tipo um sino na ponta, é um vestido muito prático e como ele é um tecido que não é um tecido comumzinho, é um tecido que é um crepe de seda, tipo uma javanesa, pode usar ele de forma mais alinhada também. Se precisar colocar um acessóriozinho rente ao pescoço, ok. E também se precisar, nesse estilo de vestido, entrar com um casaco sobre o ombro, chega no ambiente, tira e fica com a manguinha longa e fica super à vontade, porque ele é uma meia estação e a manguinha longa faz com que a gente não precise ficar muito agasalhado no ambiente. A gente sempre comenta que a moda nunca foi tão democrática como agora. Em períodos onde a economia, onde a gente diminui a liquidez, diminui o dinheiro, a gente acaba adquirindo hábitos que fazem com que o dinheiro renda muito mais. E na moda não é diferente. Na moda a gente reaproveita, a gente multiplica os looks sem precisar renovar todo o nosso roupeiro. Por exemplo, uma calça jeans, ela aparece de muitas versões. E tanto uma calça assim, dessa bem destroyed, que ela é bem rasgada, nessa lavagem super puída, ela está sendo mostrada aqui com uma bata, que é uma bata que pode ser usada, tanto numa forma mais arrumada, porque ela é uma bata que tem os detalhes bordados no crivo, é um tecido sedoso. Olha que look lindo para usar até em festinhas, por exemplo, na linha jovem, nós podemos perfeitamente sugerir esse look. E também, eu quero dizer, que nós temos por hábito vestigerações. E isso aqui é uma roupa que perfeitamente veste mães e filhas. E cada mulher escolhe a maneira de usar. Para aquelas mulheres que não quiserem usar, por exemplo, com a bata, nós temos várias sugestões de camisas, que pode ser usada esta camisa, nesse estilo retrô, no azul, com os detalhes coloridos, com essas, estilo colmeias aqui, com esses bolsos chapados, com aquela calça destroyed. E também, para aquelas mulheres que não gostam da calça no sistema destruído, no rasgado, nós vamos ter, por exemplo, os jeans em vários estilos, em várias lavagens, em várias versões, que esta calça, aquela blusa que nós mostramos com a calça rasgada, nós podemos usar ela com uma calça que não é destruída. E ao mesmo tempo, essa calça que não é destruída, também pode ser sugerida, com esta camisa que a gente mostrou. Então, é na forma de uso, que a gente multiplica as ideias, e que a gente constrói vários looks, com poucas peças. Esse é um grande sacado da moda atual. Mostramos a vocês, esta calça destroyed, no jeans, e sugerimos com outras peças, que acabamos de mostrar. E vamos divulgar agora, essa mesma calça, com uma blusa maravilhosa branca, da Reserva Natural, porque vocês podem entender, que uma calça, ela não precisa ser usada, só com uma camiseta, ou com uma t-shirt, ou uma peça bem esportiva. Um jeans assim, a gente pode usar, com uma blusa maravilhosa, e sair super à vontade, nesse mundo fashionista, da moda atual. E seguindo nossas dicas de hoje, aquela mesma linha, que eu estava, no nosso mesmo raciocínio, a mesma blusa, que nós mostramos, com aquela calça destroyed, nós estamos mostrando ela, com uma saia, lápis, listrada, modelo náutica, com a mesma blusa branca, tem uma fenda lateral, então, sai de um look, que é mais esportivo, para um look, mais arrumada, porque cada estilo de mulher, ou cada necessidade, ou em cada evento, que a gente precisa estar vestida, a gente tem que estar de acordo. Então, aqui nós sugerimos, a mesma blusa, com a saia, e ela pode perfeitamente, ser usada, em outros looks, em outras formas, porque a moda se multiplica, entre elas, são peças, que a gente faz, com que elas, se multipliquem entre si. Essa é uma das boas, sacadas atuais da moda, e nós aqui na Lamarli, pregamos e construímos, com os nossos clientes. Nós estamos vivendo, um momento, da temperatura, que é o outono, que é o início, quando começa a mudar, e que a gente sente, aquele frio de manhã, ou frio à noite, durante o dia, fica meio termo, e nada melhor, do que essas peças, assim leve, e que ao mesmo tempo, soluciona, a temperatura do momento, e fica super elegante, que é um tubinho, que é o sinônimo, da elegância, um vestido, pretinho básico, e um kimono, solto por cima, e agora, nós vamos mostrar a ele, que para as mulheres, que querem definir, bem a cintura, nós vamos poder, um cinto, e essa escolha, é também pessoal, das mulheres, ó, nem precisa, eu prender, todo ele, que dá para vocês verem, que dá para definir, bem a cintura, tanto num cinto dourado, como um cinto prata, como um cinto preto, então, a escolha, é muito pessoal, e de cada uma, e também, quero sugerir a vocês, que por exemplo, nós temos sugestões, olha, um look, como este, o tubinho preto, um kimono, e uma bolsa, dessa aqui, super estilosa, com os detalhes, em pele, é a cara, da nova estação, e nós temos, a disposição aqui, na Lamarli, da José Bonifácio, continuando o nosso espaço, de hoje, nós vamos dar uma sugestão, que é assim, a alegria das cores, a modernidade, esse colorido, por exemplo, dessa saia, que é um modelo, de saia envelope, com amarração lateral, e para fazer, uma combinação com ela, a gente está sugerindo, esta blusa aqui, no off white, que é o algodão, com elastano, que a gente prima, muito pelo conforto, e para aquelas mulheres, que não podem usar, as fibras sintéticas, até as aplicações, é toda em algodão, e temos também, acho que ela no preto, e nesse off white, e como nós aqui, sempre pensamos, em, para cada look, ter a sugestão, olha a combinação, que aqui nós sugerimos, olha só, a bolsa também, nos mesmos tons, do vermelho, com esse, um rosê escuro, meio ameixa, que combina, com as cores da saia, e faz assim, como é que eu digo assim, aquele composê, da mistura, e da alegria das cores, acho que é uma belíssima sugestão, inclusive, para presente de Páscoa, para quem quiser, mandar fazer as suas escolhas, ou escolher o cheque presente, que aqui depois, pessoalmente, nós vamos ajudar, nas escolhas melhores, vocês sabem, que o jeans, ele está, assim, reaparecendo, acho que como, nunca, porque ele aparece, de várias formas, é nas camisas, nas jaquetas, nos coletes, nas calças, nos escuros, nos claros, os vestidos, de várias formas, e, eu gosto muito, de divulgar, por exemplo, um chemise, como esse, que é todo abotoado, porque, ele é muito funcional, porque a gente pode usar, aberto, de ou, em cima de outra roupa, como um vestidinho, ou mesmo, um jeans, calça justa, usar ele todo aberto, e usa também, só como vestido, e também, a gente já falou, em outros espaços de moda, sobre as aplicações, sobre as flores, e agora, nós temos encontrado, também, os lenços, os e-sharpes, no jeans, olha a delicadeza, por exemplo, de compor, tudo no jeans, o jeans poire, junto com esse jeans, que arrematam o visual, aquece o pescoço, e reaparece nessa modernidade, e também, para fazer o complemento, como hoje, nós estamos divulgando, a moça vestida, a gente gosta de sugerir tudo, uma bolsa jeans, em matelassé, que compõe, com todo esse look de jeans, e também, quero dizer, além desse estilo, que é os, os chales no jeans, nós temos as pachiminas, já quentinhas, que ficaria lindo, aqui também, nesse vestido jeans, chemisee, uma pachimina, então, a gente gosta de sugerir, que tudo, tudo pode, na moda, os lenços colorida, os lenços desses verdes, desses aplicações metalizados, que estão bastante em alta, e também, vamos divulgar, as nossas semi-joias, nós trabalhamos agora, com essas semi-joias, que tem um ano de garantia, nós temos tido, a grata satisfação, das clientes, que compraram, que adoraram, que estão podendo, usar uma peça, que agrega um valor, e que é um bom produto, que tem um ano de garantia, então, nós estamos aqui, sempre para compor, para construir a moda, de cada uma de vocês, a Lamarli, nos seus três endereços, nós estamos sempre, tentando, dar o nosso melhor, para as nossas consumidoras, não esquecendo, que as duas lojas da rua, estão sempre, com os lançamentos, e a loja do Royal Plaza, agora, é preço único, é um outlet constante, que eu acho, que vale a pena, garimpar, porque tem muita coisa boa, com aquele precinho pequeno também, é uma estratégia da Lamarli, para beneficiar, todos os estilos, de pessoas, e as necessidades, fiquem com Deus, tenham uma boa Páscoa, um domingo abençoado, por Deus, por todos os anjos, fiquem com Deus, mais uma semana, na outra semana, a gente vai se encontrar aqui, vamos continuar mostrando, as coisas, que nós temos aqui, à disposição, muito obrigada, pelo carinho, uma feliz Páscoa, a todos, e todas. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri